Sempre que decidimos tomar uma decisão de um jeito, ao invés de tomar outra decisão, estamos dando origem a uma nova realidade. E após tantas realidades serem formadas e tantas diferentes terras serem criadas, temos uma verdadeira crise em diversas terras. Por isso, se em cada realidade algo acontece de uma forma, hoje, o herói de hoje convida você para conseguir conhecer o que aconteceria se o Batman fosse, na verdade, o Lanterna Verde. Fala, jovem herói, tudo certo? Aqui quem fala com você é o Jonathan Maia. E olha, hoje a gente vai ter um vídeo épico contando o que aconteceria se o Batman fosse o Lanterna Verde. E olha, se você está acompanhando o canal há muito tempo, deve-se saber que o Lanterna Verde é um dos meus heróis favoritos. Eu fiz até uma playlist dele em abril falando muitas coisas legais. E olha, eu sei que era para botar no dedo anelar, mas não vai, ó. Eu era muito novo quando eu tinha esse anel do Lanterna Verde. Cara, que triste, mas... Era legal. Assim acho que dá para fazer também. Enfim, o Lanterna Verde sempre foi um dos meus personagens favoritos. E uma coisa que eu sempre me perguntei é que, cara, eu gosto do Hal Jordan, mas eu nunca consegui entender como que o anel conseguiu estar no mesmo momento que existia o Batman e falar, não, não, não vamos pegar o Batman, não. O Batman não é um cara que tem força de vontade. Até porque ele é só um garoto que perdeu os pais e começou a estudar a vida toda para se tornar um dos caras mais incríveis existentes na Terra, dominando dezenas de árticos de combate, aprendendo a construir um carro incrível com várias placas de blindagem, ainda se tornando um super hacker e um mega detetive. Não, esse cara não teve vontade. Não teve vontade. Vontade teve o Hal Jordan, que traiu um monte de mulher e andava no caso. Eu nunca entendia isso muito bem e, de longe, o Hal Jordan é um dos Lanternas Verdes que eu menos gosto. O meu favorito até hoje é o Jon Stewart, mas o Hal Jordan não consegue estar abaixo do Guy Gardner. Mas o ponto que eu quero falar é como que o anel do Lanterna Verde poderia ter escolhido o Hal Jordan ao invés de escolher o Batman, até porque, convenhamos, o Bruce Wayne tem muita maior força de vontade e não somente força de preparo. E por isso, eu vim pesquisar nos quadrinhos se existia outra versão do Batman onde, em alguma realidade, ele se transformava no Lanterna Verde. E por isso, nesse vídeo, vamos contar a história contada na revista Batman in Darkest Night, uma referência a Blackest Night, a noite mais densa do universo da DC Comics. Nossa história começa quando Bruce Wayne estava com uma depressão gigantesca e pensando o que poderia fazer de diferente para mudar Gotham e, assim, honrar o legado de seus pais e impedir que, de alguma forma, as coisas voltassem a acontecer da forma que se deram, impedir que outras famílias perdessem os seus filhos ou os seus pais por conta da criminalidade da cidade. Nesse momento, duas coisas acontecem. Além de entrar um morcego por sua janela e lhe dar a inspiração de se tornar um herói mascarado, que usa como logotipo um morcego, um anel entrou dentro de seu salão e disse para Bruce Wayne que ele estava sendo convocado, pois ele foi designado pelo Lanterna Verde Abensur para se tornar o novo Lanterna Verde do setor 2814, o novo super-herói, o maior protetor da Terra. O Lanterna Verde. Batman aceita a proposta e pega o anel do alienígena morto e, a partir daquele dia, tinha a arma mais poderosa do mundo em suas mãos. Mas, ainda que ele tivesse essa arma super-poderosa, ele tinha que saber como usá-la. Embora Abensur tivesse dito pra ele de uma forma muito fraca como utilizar aquela poderosa arma, o Batman aprende facilmente que aquele mecanismo era energizado pela força da sua imaginação. E, agora, ele não teria mais limite nenhum. Ele poderia desistir tudo o que ele quisesse. A partir desse momento, Batman vai até para Oa, o planeta natal dos Guardiões do Universo, onde existe a tropa dos Lanternas Verdes. Lá, ele seria treinado e conheceria outros personagens, e até mesmo o Lanterna Verde Sinestro, que, após muito tempo, começaria a criar um ódio gigantesco pelo nosso personagem, e passaria a invejá-lo muito. Porque, olha, o Batman desse universo é impressionante, super-poderoso. E, assim, com suas habilidades, o Batman consegue se mostrar como um dos Lanternas Verdes mais valiosos da tropa, e Sinestro decide abandonar a tropa para conseguir um novo anel, criando a tropa Sinestro, movida pela energia do medo do Anel do Espectro Amarelo. Assim, Sinestro se oposaria às forças dos Lanternas Verdes e enfrentaria também o Terráqueo. Eu acho esse ponto legal, porque, embora não existisse mais o Hal Jordan, o Sinestro ainda ia ter uma grande inimizade com o humano, só que, dessa vez, Bruce Wayne, o Batman. Os dois em si enfrentariam uma luta de proporções épicas, e, após um intenso e árduo combate, o Batman conseguiria sair como vitorioso e frustrar os planos do Sinestro para se tornar, em definitivo, o homem mais poderoso da Terra, o Batman. Eu gosto muito dessa versão, e essa é uma das minhas versões alternativas do Batman favorita. Mas não, não existe somente essa versão do que aconteceria se o Batman acabasse pegando o Anel do Lanterna Verde. Em outra história, foi mostrado que, se o Batman recebesse o Anel do Lanterna Verde, ainda que, momentaneamente, ele usaria o poder ilimitado do Anel para fazer com que a sua força de vontade mostrasse o que ele mais deseja. E, no caso, seria o seu pai Thomas e Martha Wayne. Eu acho essa uma versão excelente, porque consegue mostrar com facilidade qual o maior trauma do Batman e o quanto a morte de seus pais impacta em sua vida. Eu acho que isso faz muito sentido e eu gosto quando o personagem é retratado dessa forma, e essa, com toda certeza, é um dos momentos mais impactantes do Batman. Mas, como eu disse, essa também não foi a única vez que o Batman acabou pegando o Anel do Lanterna Verde. Em uma outra história, mostrada na revista Noite das Trevas Metal, Batman, Downbreaker, tivemos um outro personagem do Batman sendo mostrado. Lembra que eu falei no início do vídeo que existem várias realidades para cada decisão que tomamos? Então, dentro dessas múltiplas realidades, existem múltiplas realidades. Realidades sombrias, onde escolhas ruins criam universos ruins. E nesse universo, Bruce Wayne, enquanto ainda era muito novo e não tinha nenhum código moral introduzido pelo Alfred de não matar e de poupar a vida de seus criminosos para não se tornar igual a eles, acaba sendo escolhido pelo Anel do Lanterna Verde para se tornar o detentor de seu poder. E a partir daquele dia, com oito anos de idade, o Batman surge. Só que aqui, ele não usaria os seus poderes para cumprir o regulamento dos Lanternas Verdes de não matar, porque o Batman é o Batman. Ele usaria todo o seu intelecto avançado para usar o Anel ao limite, e assim, destruir todas as restrições impostas pelos Guardiões do Universo. Dessa forma, ele usaria aquela poderosa arma para matar Joe Chill, o homem que disparou e matou os seus pais. Essa revista é impressionante, porque no final, toda a tropa dos Lanternas Verdes vai até o Bruce Wayne, para tomar o seu anel de volta. E aqui, descobrimos que no dia que seus pais morreram, ele acabou se comunicando com as trevas desse universo sombrio. E essas trevas o consumiram. Não existia mais Bruce Wayne. E somente um Cavaleiro das Trevas, que ao lado de seu anel esmeralda e de suas criaturas malignas daquele universo, conseguiu destruir toda a tropa dos Lanternas Verdes e os Guardiões do Universo. No final, esse Batman seria recrutado pelo Batman que ria, para entrar em sua formação de Batmans Sombrios para o lado de Barbatos destruir o Universo da Luz, o Universo regular dos heróis. Mas para terminar esse vídeo, vale a pena ressaltar que o Batman da realidade mostrada na revista Batman, em Darkest Night, acaba aparecendo recentemente nos quadrinhos, na série de quadrinhos escrita por Grant Morrison do Lanterna Verde, em que descobrimos que esse Batman estava lutando ao lado de outras versões do Lanterna Verde, de outras realidades, ao lado do Lanterna Verde e Hal Jordan. Outro ponto que eu tenho que ressaltar aqui é que esse Batman reside na chamada Terra 32, onde existe um Superman alienígena que, na verdade, é um marciano. E eu já fiz uma história contando uma realidade parecida sobre o que aconteceria se o Superman, ao invés de cair na Terra, tivesse caído em Marte. E você pode acessar clicando nesse card que está aparecendo agora na sua tela. E por fim, esse Batman da Terra 32 também aparece no jogo Lego Batman 3, com uma das skins alternativas do Batman. Bem, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje, contando uma história impressionante sobre o que aconteceria se, na verdade, o Batman fosse o portador do Anel do Lanterna Verde. Se você gostou, se inscreve aqui embaixo no canal, e se torne você também um herói de hoje. Temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, onde contamos notícias incríveis às 18 horas sobre os super-heróis, e são sempre vídeos épicos que eu tenho certeza que você vai curtir. Um dupla guy, e a gente se vê no próximo vídeo. Rescaraplush! 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 Legenda por Sônia Ruberti